No último vídeo sobre o filme de FNAF, eu falei que aquele trailer ali era o último trailer. E realmente, aquele é o último trailer, porém digamos que saiu um novo mini trailer. Lá fora nos Estados Unidos, se eu não me engano é na Flórida, e nos estúdios da Universal, tá acontecendo a Halloween Horror Night. E aí nesse evento, a Blumhouse teve uma área só pra ela, chamada de Blumhouse Behind the Screen, Blumhouse por trás das câmeras. E foi aí que o pessoal foi pego de surpresa com o mini trailer do filme de FNAF. Um trailer bem curto, só de 36 segundos, que mostra algumas cenas novas. Então eu decidi fazer uma análise desse mini trailer, porém ele é muito curto, e como eu falei, tem muitas cenas que a gente já viu. Então eu decidi pegar algumas coisas que estão saindo, como por exemplo, posters e a possível hora do filme, e botar nesse vídeo aqui também. Eu também decidi fazer uma nova análise do teaser. O teaser foi a primeira coisa que saiu antes dos dois trailers. Eu já fiz uma análise do teaser, porém eu acho que não ficou tão bom quanto a análise dos outros dois trailers, por isso que eu tô refazendo ela. Resumindo, esse vídeo aqui tá cheio de coisa pra quem tá esperando o filme de FNAF. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar, porque isso ajuda bastante. Bom, primeiro vamos começar falando desse trailer que pegou o pessoal de surpresa. Como eu falei, a Blumhouse teve um local só pra ela, chamada de Blumhouse Behind the Screen. Blumhouse, pra quem não sabe, é a produtora que tá fazendo o filme de FNAF, que também já fez vários outros filmes, como por exemplo, Megan, Corra, Pânico 5 e 6, e os novos filmes de Halloween com Michael Myers. Inclusive tinha essa apresentação dos personagens aí no meio do local. E aí enquanto passavam algumas cenas, o pessoal foi pego de surpresa com, digamos que um mini trailer do filme. Mas são cenas que a gente já viu, como por exemplo, o Michael chegando na pizzaria, aparentemente ele tá sozinho, sem a Abby. E aí quando ele tá chegando pra trabalhar, ele vê aquele pôster que a gente viu no trailer anterior. Uma cena que a gente já viu várias vezes. E aqui são os interruptores das luzes do lugar. Aqui tá escrito, jantar 1, 2, 3 e Priser, de Priser Connor. Aqui mais algumas cenas que a gente já viu. E aqui é muito interessante que eles associam os animatronics com as pessoas que eles atacaram. Como por exemplo, o Fred, ele atacou a Max, pra quem não sabe, o nome dessa personagem é Max. Inclusive, no último vídeo do trailer, vocês falaram que nessa cena aí, dava pra ver o que parecia ser a cabeça do Withered Foxy. E realmente dá pra ver algo parecido, porém acho que no vídeo não vai ficar tão nítido assim, porque você tem que clarear bem a imagem. É mais ou menos nessa parte aqui. Isso daqui que eu tô marcando são os dentes, e isso daqui são os olhos. Pode ser só um easter egg, mas também pode ser uma outra prova de que sim, os Withered e os Classic são os mesmos. No caso, tipo, quando eles estavam consertando o Foxy, eles trocaram as cabeças. O Bonnie, ele atacou o Hank dentro do armário de vassouras, um local que ele também fica no FNAF 1. Chica atacou esse cara na cozinha, o local que a Chica sempre aparece. Na verdade, quem atacou mesmo foi o Cupcake. E o que o trailer dá a entender é que o Foxy, ele vai atacar a Abby, mas aqui eu acho que é só o trailer enganando o pessoal mesmo. E de resto, só são outras cenas que a gente já viu, tirando essa cena aqui e esse diálogo de Michael. Bom, diga-se de passagem, esse mini trailer foi bem simples até. Eu diria que é mais marketing mesmo. Falando agora sobre a duração do filme, quanto tempo o filme vai ter? Bom, aparentemente o filme vai ter 1 hora e 50 minutos. Bom, se realmente essa for a hora oficial, pra um primeiro filme de uma trilogia o tempo tá bom. Muita gente falou que o filme teria 3 horas de duração, mas eu acho que 1 hora e 50 tá bom, 3 horas seria muito tempo de filme. Pra quem não sabe, vai ser uma trilogia, ou seja, vão ser 3 filmes, vai ser começo, meio e fim. Mais ou menos é assim que as trilogias funcionam. O filme de FNAF vai ser que nem os livros, vai ser canônico, porém uma timeline diferente. Vai ser uma história diferente, porém ela vai manter alguns elementos básicos dos jogos. Bom, agora falando algo realmente bem interessante. Vocês devem saber que vai ter um ator que vai fazer um personagem chamado Mike Younger, ou Michael Jovem. E aí tem essa cena aqui do primeiro trailer, que é o Mike olhando pra essa criança que tá no carro. Esse personagem aí se chama Garrett. E aí o ator do Michael mais jovem postou uma foto com o ator do Garrett, com a seguinte legenda. Saudades do meu irmãozinho. E aí você faz a soma. Saudades do meu irmãozinho. Se esse aqui é o Michael mais jovem, então quer dizer que essa daqui é a criança chorona? Bom, aparentemente o nome da criança chorona no filme vai ser Garrett. E aí muita gente tá falando que esse pode ser o nome oficial do Crying Child, Garrett Afton. Olha, no filme até que pode ser Garrett, mas nos jogos eu ainda não tenho tanta certeza assim. E agora falando da talvez possível mãe do Michael. No elenco de personagens tem uma personagem chamada de Mike's Mom, ou mãe de Mike. Nos jogos não tem muita informação sobre a esposa de William Afton. A única coisa que tem é uma novela lá no Sister Location que faz um paralelo com ela. Existe até uma teoria que fala que o sobrenome dela poderia ser Schmidt, por isso que o Michael usa esse nome lá no FNAF 1, de Mike Schmidt. Mas aqui não tem como tirar conclusões precipitadas, justamente porque tem um pessoal aqui que fala que talvez Mike nem seja filho de William Afton no filme. Uma outra personagem importante pra gente falar é essa personagem aqui, chamada de Aunt Jane, tia Jane. Muitos falam que o nome dela é Jane Afton, como se nessa timeline ela fosse irmã de William Afton. Mas como eu falei, não tem como tirar conclusões precipitadas, só assistindo o filme pra saber. Ela pode ser uma tia do Michael e da Abby, mas uma tia de consideração, mas como eu falei, não tem como tirar conclusões precipitadas. Bom, agora falando sobre os pôsteres do filme. O primeiro pôster que saiu foi esse daqui, com os animatronics e um tom meio roxo. E óbvio, os tão polêmicos olhos vermelhos. De acordo com a própria equipe do filme, isso é algo proposital. É uma campanha que o FNAF tá participando contra as drogas. De acordo com os livros, quando os animatronics estão com os olhos vermelhos, é porque alguém tá controlando eles. William Afton vai controlar os animatronics no filme? Bom, não tem como saber ainda. E óbvio que também tem uma versão individual pra cada animatronic. Outro pôster que saiu recentemente é esse pôster aqui. E aí vocês perguntam, tem algum easter egg nesses pôster? Cara, se tem, ninguém descobriu até agora, mas tecnicamente só são pôster mais pra marketing mesmo. Outro pôster é esse daqui dos animatronics na piscinha de bolinha, sempre fazendo uma referência a Into the Pit. Também óbvio tem uma versão individual pra cada animatronic. Até mesmo o Cupcake ganhou um pôster exclusivo só pra ele. Inclusive, em questão de curiosidade, os animatronics não são 100% robôs no filme. No caso do Fred, foi produzida uma fantasia pro ator poder vestir ela. Deve ter acontecido a mesma coisa com Bonnie e a Chica, porque se vocês olharem o elenco de personagem, vai ter lá o ator do Bonnie e da Chica. Bom, pra finalizar, acho que a gente pode falar do teaser, que foi a primeira coisa que saiu antes dos trailers. Bom, como eu falei, eu já fiz uma análise do teaser, porém acho que ela não ficou tão boa assim, mas a gente pode refazê-la aqui hoje. O teaser começa com uma fita da época de boas-vindas pra novos escravos, digo, funcionários. Aqui a gente vê alguns broches como Pizzas, Let's Eat, Cupcake, Bonnie. Não dá pra ver o nome dela, mas eu chuto que o nome dela possa ser Kim. Ela fala aquele bordão da Freddy Fazbear Pizza, que o Phone Guy também fala no primeiro jogo. E ao fundo nós podemos escutar Toreador Match, que é essa música aqui. Ela aperta no botão Showtime e os animatrones começam a se apresentar no palco, uma referência ao FNAF Help Wanted que você pode fazer a mesma coisa. Como a gente viu nos outros trailers, quem tá assistindo essa fita é o Michael. E ela fala, se você tá assistindo isso é porque você foi selecionado como o novo guarda de segurança. Alguns teorizam que o Phone Guy não vai aparecer nesse filme, tipo, a história vai ser contada através de fitas ou mesmo diálogos mesmo. E aqui é só o Michael chegando pra trabalhar. Aqui tá escrito Secured, ou Segurança. Ele vê os animatrones no palco e liga a energia do lugar. E aqui a gente tem a sala de segurança, tudo normal até aí. A única diferença é que no FNAFinho você usa uma espécie de um tablet. Só que aqui tem as câmeras e uma aparelha da época que você usa pra ficar interagindo com elas. O ventilador ali, escondido no escuro. Aqui nós temos a câmera do palco e aqui o armário de vassouras que o Bonnie se esconde lá no primeiro FNAF. Como aqui tem muita cena que a gente já viu nos outros trailers, vamos falar só das mais importantes. Como por exemplo, aqui a Vanessa tá usando a mesma roupa de quando ela vai ser atacada pelo Spring Bonnie. A primeira cena que revelou o William Afton, inclusive todas as cenas deles em todos os trailers só foi nesse escritório. Os caras literalmente guardaram todas as cenas do William Afton só pro filme. E aqui a Abby se esconde as animatronics na piscina de bolinha, uma referência óbvio a Into the Pit. Vale lembrar que as animatronics eles não atacam as crianças, mas é que eles estão com os olhos vermelhos. Muito interessante que a luz dá um tom amarelado pro Freddy fazendo uma referência ao Golden Freddy. E é isso, só foram alguns detalhes bem simples que eu trouxe nesse vídeo. Agora não tem muito o que fazer, é só esperar o filme lançar mesmo pra poder ir assistir. Óbvio, se o ingresso não for o olho da cara.